Você sabe o que vale mais a pena? Tesouro direto, CDB ou uma LCI e LCA? Qual que rende mais? Qual será o melhor investimento para o seu caso? Agora eu vou te mostrar tudo isso e ainda te dar essa calculadora aqui que vai calcular automaticamente em qual seu investimento vai render mais dinheiro. Eu sou o César Itzberandi e esse é o canal EconoIC, a tradução da economia e dos investimentos. No botão de se inscrever aqui embaixo, a hora que você clicar, você vai fazer parte da comunidade de investidores EconoIC não vai perder mais nenhum conteúdo de investimento que sai todo dia com um videão de liberdade financeira de maneira simples. Toda segunda e quinta, cinco da tarde, tem um vídeo parecido com esse aqui. Um dos últimos, eu mostrei os cinco melhores CDBs pré-fixados de até mil reais se você tem essa grana para investir. Ó, EconoIC já deixou o like da confiança aqui embaixo e se você é um EconoIC novo por aqui, faz o seguinte, deixa o seu like só a hora que você falar. Gostei do César Itzberandi, mas não esquece. Bora lá então! E aí investidor, susta! Bora atacar mais um videão, começando pelas definições. O que é um investimento do Tesouro Direto? Para onde vai a grana que você aplicou? O que é que acontece com o seu dinheiro? Na prática, você está emprestando dinheiro para o governo para ele financiar projetos públicos. Pode ser em saúde, educação, infraestrutura, o que for que ele queira fazer com essa grana, você que está financiando. Você empresta e ele te devolve numa data combinada com a rentabilidade também combinada para fazer sua grana render. A lógica do CDB também é muito parecida, só que você está emprestando em vez de ir para o governo, você está emprestando para um banco fazer o que ele quiser. O primo pobre define o CDB de uma maneira que eu sempre dou muita risada. Ele diz que você está emprestando para o banco emprestar para outro pobre, cobrando juros muito maiores. Isso pode ser verdade, mas o banco pode fazer o que ele quiser com a grana que você aplicar via CDB. Reparou que a gente está invertendo os papéis, você está virando um mini banco, em vez de você estar pegando o dinheiro emprestado do banco e tendo que pagar juros exorbitantes, agora é você que empresta ou para o banco ou para o governo via tesouro e recebe os juros que não são exorbitantes, mas aqui no Brasil costumam ser bem gordinhos como estão atualmente. Então sua grana rende legal. Uma LCI e uma LCA na prática são idênticas e você também está emprestando seu dinheiro para o banco, só que ao contrário do CDB, o banco não pode reemprestar para quem ele quiser na modalidade de crédito que der na telha dele. Numa LCI e uma LCA ou a grana vai ser reemprestada para fomentar ou o setor imobiliário, no caso de você investir numa LCI, ou no agronegócio, no caso de uma LCA. Antes de continuar, deixa seu voto aqui embaixo que eu quero saber sua opinião. Qual é o seu investimento favorito do momento? Tesouro Direto, os CDBs ou as LCI e LCA? Comenta aqui embaixo. Coisa que muda bastante, eu diria que é o ponto principal de atenção desses investimentos, é o tipo de imposto cobrado. Não dá para você fugir da tributação. Investiu? Paga imposto, mas é só sobre o que render, de modo que sempre vale a pena investir. Porque o imposto é sobre uma partezinha do que rendeu, não é sobre a grana que você aplicou. Se a grana você aplicou for mil, ela rende mil e cem, o imposto é sobre os cem que rendeu. No Tesouro Direto e no CDB, a cobrança do imposto de renda é idêntica entre ambas. Está aparecendo a tabela completa na sua tela e é o seguinte, se você investir e sacar antes de seis meses, você paga a alíquota máxima de imposto de renda, que é 22,5% sobre o que render. Conforme o tempo passa e você não resgata, a alíquota de imposto de renda vai diminuindo, sua grana também vai rendendo conforme esse tempo passa, e você paga uma alíquota cada vez menor. De modo que se você deixar dois anos ou mais aquela grana sem mexer, você paga o mínimo de imposto de renda, que é de 15%. Vale para Tesouro Direto, qualquer um, e também vale para CDB. Na LCI e na LCA não há cobrança de imposto de renda. O que rendeu vai direto para o seu bolso sem nenhum desconto e isso é maravilhoso. Esse é um programa do governo que existe há algum tempo justamente para fomentar tanto o setor imobiliário como o agronegócio. Afinal, a ideia é que mais gente invista LCI e LCA e tenha mais crédito disponível nos bancos para esses setores poderem crescer, gerar emprego e assim vai. Agora, isso quer dizer que uma LCI e uma LCA sempre valem mais a pena? Não necessariamente. Isso porque o mercado de investimentos ajusta as rentabilidades que costumam ser menores em LCIs e LCAs. De modo que você até encontra oportunidades de LCIs e LCAs que estão valendo muito mais a pena que CDBs e Tesouro Direto. Só que normalmente em títulos comparáveis, mesmo prazo de vencimento, mesmo nível de risco, as rentabilidades da LCA e LCA costumam ser um pouquinho menores. Vamos dar uma olhada na prática? Se eu entrar aqui no App Renda Fixa, que é um site que eu uso bastante, Eu consigo ver, por exemplo, a primeira LCI que apareceu, que é uma LCI do Banco Bar e disponível lá na corretora Aorama. A EconoIker Raiz já conhece esse site de trás pra frente, de tanto que eu mostro aqui. E ela tá rendendo 9,6%. O que seria equivalente, como já aparece aqui embaixo, a um CDB que estivesse rendendo 11,29%, também ambos prefixados. Se eu entrar em CDBs, a gente vai ver que pra um vencimento de parecido com 1.463 dias, provavelmente as rentabilidades não são muito diferentes desses 11,3%, 11,29% aqui. De largada, eu encontrei um CDB rendendo mais, mas também é pra um vencimento posterior. E se eu for buscar algo próximo a 1.200 e poucos dias, deixa eu ver se eu encontro aqui um fácil. Já dá pra ver que a rentabilidade não muda tanto, ó. Esse CDB do Banco Master disponível lá na Orama, pra 1.440 dias, tá em 12,6%. É um vencimento um pouquinho mais distante, com uma rentabilidade também um pouquinho maior. Claro que eu ignorei aqui a diferença de risco entre o CDB do Banco Master e a LCI e a LCA de outra emissora que a gente tava olhando. Isso também pode e deve impactar se a rentabilidade é maior ou menor. Mas como você pode ver, as coisas andam meio parecidas. O mercado realmente se ajusta em termos de rentabilidades. Atenção que isso aqui é ultra importante. Quanto mais tempo você deixar a sua grana investida, mais você vai aproveitar o efeito bola de neve. Mas isso é ainda mais importante lá no Tesouro Direto e no CDB. Porque se você resgatar antes do prazo ou pegar títulos com vencimento muito curtinhos, antes você vai pagar o imposto de renda. O imposto de renda só é pago no momento do resgate ou do vencimento. Enquanto o imposto não é cobrado, se você deixa investido mais tempo, mais rápido a sua grana vai crescer porque ainda não tive a bocanhada. E os rendimentos vão ser sobre uma base muito maior que cresce cada vez mais rápido. Porque é juros sobre juros. Os próprios rendimentos geram novos rendimentos. Gostou da diquinha, né? Mostrei os pré-fixados, tem também os pós-fixados que a gente já vai passar pela comparação da calculadora que eu vou mostrar logo em seguida. Mas tem outra diquinha de ouro. Você sabia que no Nubank, que muitos dos EconoWakers aqui usam, não tem só o RDB de 100% do CDI, tem um RDB escondido que chega a render 107%? É disso que eu falei nesse vídeo aqui em cima, que aliás, se você clicar, você vai cair numa série de vídeos que a gente avalia todos os bancos e corretoras que vocês pedem. Tem muito mais por lá. Antecipi as coisas, então, deixa eu explicar bem rapidinho os tipos de rentabilidade. Tem basicamente três. As pré-fixadas, que você sabe exatamente quanto que você vai resgatar já no momento da aplicação, desde, claro, você permaneça até a data do vencimento. Que é justamente o caso desses CDBs e LCIs e LCAs que eu mostrei aqui, que são todos pré-fixados. Como é pré-fixado, investiu, ficou até o vencimento, você consegue calcular na hora da aplicação quanto você vai resgatar no fim. Se resgatar antes do vencimento, tem marcação a mercado no Tesouro Direto. EconoWakers já sabe de cor o que isso significa. E nos CDBs, LCIs e LCAs, tem taxa de desconto, que pode imputar um grande prejuízo, que também pode ser grande na marcação a mercado, só que nos CDBs, LCIs e LCAs, com certeza haverá um prejuízo, porque tem uma taxa de desconto. Não tem a tal da marcação a mercado. Além de não garantir a possibilidade de resgate antecipada em CDB, LCAs e LCAs, a não ser que tenha liquidez diária. Investir em CDB, LCAs e LCAs sem liquidez diária, com certeza você tem que estar planejado para ficar até o fim, para não ter prejuízo. Tem também os pós-fixados, que é a segunda categoria, como é o Tesouro Selic, como são CDBs de 100% CDI, 110% CDI, por exemplo. Você tem uma boa previsibilidade de quando você vai resgatar até o fim, mas você não tem certeza absoluta, porque ela vai variar conforme algum indicador. O Tesouro Selic, ele rende mais, um pouquinho menos, se a Selic sobe, se a Selic cai, mas sempre rende positivamente. Você só não consegue ter certeza absoluta na hora da aplicação, quando você vai resgatar no fim. E os pós-fixados também costumam ter liquidez diária, o que é um detalhe bastante relevante. Terceira categoria, do tipo de rentabilidade atrelado ao IPCA, também conhecida como híbridos, porque ele sempre vai render o IPCA mais o indicador pré-fixado. O IPCA é a inflação oficial do Brasil, que funciona mais ou menos como a Selic, você só tem certeza de quanto que vai render, ou de quanto que vai a inflação, quando ela de fato acontecer no futuro, mais um componente pré-fixado. Então ele vai render, sei lá, IPCA foi 10, ele rende 10 naquele ano, mais 5 pré-fixado, 15%. Por isso que ele é conhecido como híbrido, é basicamente esses três tipos de rendimentos que existem. Não é, mas eu sei que pode parecer bastante coisa, e por isso que eu estou lançando o primeiro curso do EconoIC, Caminhos para a Liberdade Financeira. Além de explicar a estratégia do EconoIC de diversificação, de lucro em todos os ativos de renda fixa, a gente também vai compartilhar a nossa filosofia de liberdade financeira, que não é só chegar lá e viver de renda. Eu tenho muita certeza que a liberdade financeira vem em outros graus bem antes disso, como conseguir morar sozinho, estar livre de dívidas, não ter que se submeter a um relacionamento abusivo porque não tem renda o suficiente, não ter que abaixar a cabeça para chefe chato, não ter aquela preocupação de, caramba, vai faltar dinheiro no fim do mês. A maior parte da vida a gente passa nesses outros graus de liberdade financeira antes de chegar no VV de renda lá na hora de se aposentar. Por isso que eu acho que eles são muito mais importantes. O curso vai passar por isso, Estratégia de diversificação em renda fixa, e como é a primeira turma, toda essa galera vai ganhar um ano de mentoria grátis com encontros mensais comigo e com a Ioiô. Ficou interessado? Eu deixei o link para você entrar no grupo do WhatsApp aqui embaixo na descrição. Clica aí. Agora você já tem uma formação sólida de como funcionam esses três investimentos, os tipos de rentabilidade, e vamos para a nossa calculadora que eu vou deixar para você baixar de graça. Já te explico como. Você só vai preencher os campos em amarelo. Para começar, você vai preencher a Selic atual. Não precisa saber de cabeça, eu deixei o link aqui, que é só clicar e você vai cair na página que vai te mostrar exatamente tanto o histórico da Selic recente como a Selic atual, que é o que a gente precisa preencher lá. Na última reunião, que é sempre a do topo, mostra que a Selic está em R$11,25. É isso que eu vou preencher aqui, R$11,25. Bônus do Tesouro Selic. Também tem o link direto para lá. É só ir no Tesouro Selic. Eu sempre pego o bonuzinho, que é o Selic mais isso aqui. É esse mais. Eu sempre pego do Tesouro Selic mais distante. Quando a Iker Raiz já sabe o motivo, eu não pego do R$27,00, eu pego do R$29,00. É 0,1610. Vou preencher aqui. 0,1610. Taxa CDI. Só clicar aqui, que a gente já vê que a CDI atual é de 11,15%, que é o que eu vou preencher aqui. Inflação média. Você pode preencher com a expectativa de inflação que você quiser. Nos últimos 10, 20 anos do Brasil, a inflação média anual foi de 6%. Só que se eu entrar no Boletim Fox, do Banco Central, que compila as projeções dos melhores economistas e investidores aqui do Brasil, eu, inclusive, já mandei muito minha projeção para lá. A equipe que eu trabalhava lá, quando era sócio da LCA Consultores, costumava ser top 5 nas projeções de inflação. Ela mostra que a projeção de IPCA, que é a inflação oficial do Brasil, que é justamente a primeira linha, no longo prazo, a galera está esperando uma inflação de 3,5%. Você pode preencher com uma inflação mais conservadora, de 6%, já esperando algo muito maior, ou de 3,5%, que é o que eu vou usar hoje aqui na nossa planilha. Ótimo, o Tesouro Selic, ele já mostra quanto que vai render de acordo com todas essas rentabilidades e taxas que a gente preencheu. Já descontando imposto de renda, em 6 meses, a rentabilidade acumulada vai ser de 4,3%, em um ano, de 9%, e assim por diante, de modo que em 48 meses, a gente tem uma rentabilidade líquida, já descontando imposto de renda, de 45,5% no período. Beleza, mas e se eu pegar um CDB de 100% do CDI? Ele também já me mostra quais serão as rentabilidades. O Tesouro Selic acaba ganhando por conta desse bonuzinho, mas se for um CDB tipo o do Sofisa Direto que é de 110%, aí você já vê que o CDB acaba ganhando porque a rentabilidade é um pouco maior. Vamos buscar aqui no app Renda Fixa uma LCI, LCA pós-fixada para ver quanto que elas estão rendendo? 100% para 1.460 dias, 95%, você vai buscar a que você quiser. Vamos supor que eu quero investir nessa aqui de 100% do Banco Bari. Então é isso que eu coloco aqui na minha planilha para saber qual rende mais. Lembrando que a LCI e LCA não tem desconto em imposto de renda. Nesse caso, a LCI e LCA ganha com bastante margem chegando num período de 48 meses em 52,6%. É claro, a gente tem que ter em mente que todos os investimentos têm que ser comparáveis. Prazos de vencimento equivalentes e liquidez diária ou nenhum com liquidez diária para a gente poder ter uma comparação mais justa entre eles. Esse aqui que eu estou usando do Banco Bari só para preencher a planilha tem liquidez só no vencimento mas você também tem que ficar de olho nisso, tá? E ele vence em 1460 dias o que dá exatamente os 48 meses então nesse aspecto ele está comparável. Estou mais te ensinando a usar a planilha do que sendo ultra rigoroso aqui porque essa LCI e LCA que eu usei não tem liquidez diária. Eu posso até buscar aqui clicar em liquidez diária e vamos ver o que a gente encontra de LCI e LCA para usar essa comparação. Aí, ó agora ficou mais justo. A LCI da Polpex está rendendo 94% do CDI que é o que eu vou colocar aqui. Ainda assim você vê que ela rende mais no curto prazo porque o imposto de renda é maior para períodos mais curtos. Então a LCI acaba rendendo mais do que os outros investimentos para período de até um ano e meio 18 meses daí em diante ela passa a render um pouco menos porque a alíquota de imposto de renda nos outros investimentos acaba caindo. Um pouco menos que o CDB de 110 na verdade, né? E a mesma coisa você pode fazer para os prefixados. Vamos ver aqui no tesouro direto quanto está rendendo um tesouro prefixado. Não vou ficar enrolando eu não vou ficar de olho aqui nos prazos mas, ó vamos pegar um prefixado um prefixado 2027 que está rendendo 10,12 é o que eu vou colocar aqui 10,12 pegar um CDB prefixado não, já estamos na LCI vamos pegar uma LCI prefixada 9,45 é o que eu vou colocar aqui para comparar e um CDB prefixado vamos ver o que a gente encontra aqui 14,35 mas aí é 35 dias, né? Eu não estou sendo tão rigoroso assim com os vencimentos como você deveria ser na hora de comparar mas vamos usar esse aqui que é vence em 2.190 dias é um CDB do Banco Master 13,9% é o que eu vou colocar aqui para ver qual rende mais nessa rentabilidade que a gente usou aqui é indiscutível que o CDB rende mais e o tesouro IPCA vou pegar o tesouro IPCA 2029 que está IPCA mais 5,56 o que eu vou preencher aqui é o 5,56 que é o bônus acima do IPCA vou pegar um CDB atrelado ao IPCA para ver quanto que eles estão rendendo e olha só encontrei incríveis IPCA mais 7,55% o que eu vou preencher então é 7,55 e vamos ver as LCI e LCA atreladas ao IPCA quanto que estão rendendo a melhor aqui está IPCA mais 5,45% vamos ver qual está valendo mais a pena em termos de rentabilidade essa LCI sai na frente aqui do CDB e do tesouro direto nos prazos mais curtos só que a partir de um ano e meio 18 meses ela já começa a ficar menos atraente justamente porque a líquida de imposto de renda nos demais investimentos acabam caindo no CDB por exemplo ele já rende bem mais é esse tipo de análise que você vai fazer usando essa calculadora e para baixar vamos fazer o seguinte eu vou dar ela de graça no nosso grupo do Telegram que o link está aqui embaixo mas só quando bater 250 comentários escrito planilha EconoIC demorou? deixa sua contribuição aí embaixo não mostrei nesse vídeo mas os CDBs que estão se destacando são os do PagBank que chegou a render 130% do CDI está tudo nesse vídeo aqui em cima vale muito a pena ver para qualquer investimento o ideal é você usar uma corretora independente tem mais de 100 diferentes no Brasil nem todas prestam mas eu fiz o ranking das 10 melhores eleitas em 2024 nesse vídeo aqui embaixo você tem que conferir lembrou do like né meu parceiro não esquece não agora clica nessa bolinha você vai virar um EconoIC raiz e a gente se vê na próxima e até a próxima